E aí galera, ToyGamer, mais uma vez na área, vamos aí de gravação mais uma vez aí do Elden Ring, parte 5. Hoje estamos gravando a tarde, hoje dá pra fazer algumas coisinhas a mais aí. Vamos lá. Eita. Pera aí que tu vai ver o céu. Receba. Na famosa bagadiga do Zoi. Cara, eu acho que era pra ter vindo aqui logo no começo, por isso que ele tá explicando aí o início do jogo. Eu acho que é fácil, mano, porque eu já tô soldado de Gautre aqui. Tô dizendo, mano. Tô achando que já era pra ter passado aqui tem muito tempo, velho. Foi mesmo, mano. Lá em cima não fiz nada, velho. Bora, viadão. Venha. Vai que eu tentar roubar também um pouquinho aqui. Apesar que essa arma não tá tão empada quanto as outras, não. Cadê o desgraçado? O que é isso, parceiro? Quem tá quebrando na defesa é ele, hein? Porra, mano. O cara deixa nem... Deixa nem nós respirar. Pera aí, filha da puta. Olha. Até jogar essa bola de fogo. Reiki, tu vai ver agora. Puta porra, mano. Olha a puta. Puta porra, viado. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Vem, 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 vem. Vem, papai, vem. 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 Ganhou um ataque doido, eu acho, dele. Nem dá calda. O que você sabe? O que você sabe? Se você está capturado pela espírita, você ganha bastante. Você está todo em você e está indo para nos encarar. Bem, isso nos faz, mas eu não tenho medo. Eu não quero nada. Por que você pode pegar? Por que você vai ser feliz? Oh, diga-lhes que estou finalmente chegando. Foi um prazer. Oh, diga-lhes que estou finalmente chegando. A chave da espada de pedra... Está invadindo... Morre, cão. Minha fé continua firme. Aprender habilidades? Olha só a parceria. Cinza da guerra, esmagamento, corte por cima. Olha só a morte e mais nada aqui. Um? Esmagamento, corte por cima. Estimamente. Então, olha só. Tchau. A desgraça. A desgraça. Para finalizar um chefe. A desgraça. 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 A ajudar. A desgraça. 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 Vamos lá. 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 Já era para ter vindo aqui de hoje. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Receba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deve ser coisa boa, hein, mano. Caralho. Caralho. Tchau, tchau. 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 do sacrifício a desgraça o peixe o gigante está jogando de lá de cima ah não a máquina lá embaixo caralho viado receba arco grande flecha grande flecha grande flecha grande as 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 Vamos lá. E aí galera, vamos encerrando por aqui. Essa brincadeira deu, foi 3 horas de lives. Deixa eu tentar resumir aí. Valeu, valeu, valeu. É nóis, parte 5 finalizada.